Eu vou prazer Eu vou pra pista exalando a mal beco Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu vou pra pista exalando a mal beco Se liga no meu papo Que eu vou falar de novo O malote tá no bolso E o couro no pescoço Aqui em Violator Eu tenho vida de padrão E as novinhas tão dizendo Eu sou chefe dos rendações Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu vou pra pista exalando a mal beco Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu vou pra pista exalando a mal beco Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu tô leque leque Eu vou pra pista exalando a mal beco Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista exalando a Malbec Se liga no meu papo, que eu vou falar de novo O malote tá no bolso, e o puro no pescador Aqui em Violator eu tenho vida de padrão E as novinhas tão dizendo, eu sou o chefe da ostendaça Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando a Malbec Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando a Malbec Fala galera, MC Lobisomem na voz do aqui pra falar que tô fechadão Com a Deu Onda Record Com MC G15 e Vitinho Vibe É nóis galera, tamo junto, valeu Deu Onda Record Fala galera, tamo junto, valeu Deu Onda Record E aí E aí E aí